Eu sou a Elisângela Lacerda, sou psicóloga, tenho 37 anos, ouvi falar da Igreja Universal através das mídias, ouvi uma reportagem falando mal, falando sobre a questão do dinheiro, que pedia muito dinheiro, sentia que coagiam as pessoas para pedir dinheiro, vi uma multidão de pessoas, fui recebendo através de redes sociais, de e-mails, fotos que o bispo tinha conquistado muitas coisas, num período muito curto, através dos fiéis, vi vídeos também que ele falava que tinha que dar, que você não desse, ia acontecer alguma coisa, então eu achava que era uma coação, e aí a pessoa com medo, influenciada, ofertava, dava dinheiro, e aquilo eu não gostava, eu achava que em vez de ajudar, ele estava prejudicando as pessoas, e aí conforme eu fui recebendo e-mails dizendo que ele tinha mansões, que ele começou a conquistar riquezas e que ele usufruía daquilo, mas não mostrava ele usufruir, não mostrava só os bens materiais, as mansões, as casas, os locais, eu falava lá, ele está roubando o povo, e aí eu tinha uma raiva dele, eu não achava aquilo certo, eu não achava aquilo honesto, então eu achava que ele era desonesto, e aí eu não gostava, todo mundo falava do Bispo Macedo, eu não gostava dele, eu olhava na televisão, via, às vezes passando por canais, eu via ele, eu olhava para ele, mudava rápido de canal, porque eu não gostava dele, e aí eu acreditava naquilo que me mostrava e não me interessava pesquisar, eu acreditava naquilo como verdade absoluta, olha, estão passando isso, a mídia está passando isso, então se é verdade, e aí fiz a minha faculdade, mas assim, meia faculdade eu ainda tinha a questão de sair, de balada, sempre conquistei muitas pessoas, tive muitas pessoas próximas, nunca fiquei sozinha, né, sempre tive pessoas ao meu lado, e eu achava que aquilo era felicidade, eu achava que quando eu estava com pessoas, quando eu estava ali, eu estava feliz, e aí quando eu chegava para casa, que eu passava mal por conta das bebidas, que eu passava mal, eu bebia e consequentemente vinha outras coisas, vinha drogas, vinha outras coisas junto com a bebida, porque só a bebida não fazia tanto efeito, porque aí eu misturava tudo e eu tinha que chegar no meu limite, quando eu não passava mal, ali eu não parava, e aí conforme eu perdi o emprego, não tinha mais dinheiro para manter as baladas, para manter as saídas, para pagar minhas contas, e aí eu fui entrando, né, num estado de tristeza, né, porque as pessoas também foram se afastando por conta da minha situação, então eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu estudei tanto, né, eu me dediquei, e assim, além da formação da graduação, eu fiz cursos extracurriculares, hoje eu tenho pós-graduação, e aí eu falei, poxa, eu estudei tanto, eu dediquei cinco anos na minha vida, fiquei sem dormir, sabe, tinha aula de sábado, eu estudava sábado até o meio-dia, às vezes ficava na faculdade sábado o dia inteiro, às vezes domingo eu tinha que estudar, eu falava, gente, eu me dediquei tanto, como pode, né, eu conhecer tanto, eu ter uma profissão, eu ser uma pessoa graduada, que tem capacidade, que tem experiência e está desempregada e está nessa situação. Meu cunhado me convidou, né, ele era obreiro da igreja, e aí ele falou assim, olha, a minha vida mudou através de tudo que eu fiz ali, hoje eu estou onde eu estou e você sabe que eu estou, você conhece a minha história, conhece a minha vida. Eu vi a mudança mesmo, né, conquistou o apartamento dele com muito sacrifício, conquistou o carro, conseguiu sair de funcionário para abrir a própria empresa, e ficou bem financeiramente, ele me ajudava em prestando dinheiro, eu falei, como pode? Uma pessoa com ensino médio ajudando uma pessoa com graduação, aí eu fui, né, eu falei, poxa, já estou aqui, já estou mal, já estou desempregada, já estou, né, não tenho dinheiro nem para beber, não tenho dinheiro mais para sair, as pessoas que pagavam também se afastou de mim, eu vou lá, né, não custa, não tenho nada a perder, não tenho dinheiro, não tenho nada. E aí eu fui, e aí eu vi um pastor simples, né, pregando, e assim, com uma fé, com uma... Ele falava de uma forma que, como se ele tivesse assim, a reunião estava cheia, mas ele falava para mim, né, e não era exatamente para mim, mas eu sentia que era para mim, ele era você que está assim, você que fez isso, eu não vi pedindo tanto dinheiro assim, ele não me obrigou a nada, né, ele não me obrigou a ofertar, ele não me obrigou, acho que no primeiro dia eu nem tinha, até quis dar oferta, mas eu não tinha para dar, e aí eu senti aquilo, uma coisa tão boa, que eu falei, não, vou voltar aqui, né, e aí eu vi que era tudo completamente diferente, e aí conforme eu fui vendo, eu fui vendo assim, poxa, não é isso, né, não é, não está roubando ninguém, e aí depois pude participar de uma reunião do Bispo Macedo, e ver que não era aquilo, né, que ele não era aquele monstro que criaram e eu acreditei, eu via que ele não queria o meu dinheiro, ele não queria me roubar, ele queria sim me ajudar, e aí eu obedeci, tudo que ele falou, eu falei, tudo que eu já fiz aqui, não deu certo, então aqui eu vou e eu vou obedecer, então eu comecei a frequentar, fiz as correntes conforme ele falava, ia nas reuniões conforme ele falava, comecei a fazer o que ele falava, em menos de um mês eu arrumei emprego, aí ele falava do Espírito Santo, que a gente precisava ter o Espírito Santo para a gente ter paz, para a gente ter alegria, e aí eu me batizei nas águas, e a partir do momento que eu me batizei nas águas, eu larguei o vício da bebida, e aí aquela imersão ali foi para matar aquela pessoa, aquela pessoa viciada, aquela pessoa triste, aquela pessoa angustiada, e aí eu me entreguei, e aí numa vigília da evangelização eu recebi o Espírito Santo, Deus me deu a certeza que ele é comigo, e não é a bebida, e não é as pessoas, as pessoas podem me abandonar, e quem não pode me abandonar é Deus, e aí ele me dá força, e hoje eu só estou viva, só estou aqui hoje por conta da Igreja Universal e do Espírito Santo. Se eu soubesse antes, eu não teria passado por tudo isso que eu passei, né, achando que a bebida ia me fazer feliz, as amizades iam me fazer feliz. Então hoje eu faço um desafio para todas as pessoas que são formadas, que não só na formação tem pós-graduação como eu, tem cursos extras curriculares, tem toda uma bagagem teórica, e por conta de não saber de fato a verdade, de não pesquisar, está sofrendo, né, está se sentindo, está desempregado, está com depressão, está com insônia, está com vazio, que essas pessoas venham e vejam, que elas mesmas provem assim como eu provei. Eu fui até lá e eu vi o que era, então eu participei da reunião, eu vi, eu conheci com os meus olhos, então que essas pessoas venham, se acham que rouba, que tudo, então venha sem carteira, venha sem bolsa, mas que venha, que não fique sofrendo e acredite naquilo que a mídia fala. Música